Hoje recebi a profecia do Senhor de que os meus negócios vão andar bem e que vai estar tudo restaurado, a minha vida sentimental, todos os problemas que eu tenho vão ser vencidos. E como o irmão sente-se após ter recebido essas palavras de impactação relacionadas à sua vida? Sinto-me esperançoso, com um novo vigor para enfrentar a vida. E qual é a sua expectativa após ter participado do culto de hoje, sendo que Deus hoje localizou-te? Qual é a sua expectativa após ter participado do culto de hoje, sendo que Deus hoje localizou o irmão e disse-te uma palavra? A minha expectativa é que tudo dê certo, é que tudo dê certo e tudo volta a ficar bem. Qual é a palavra de encorajamento que o irmão tem a dar aos outros irmãos que certamente verão o testemunho do irmão? Temos fé que tudo vai dar certo. Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto